Se não bastasse o pouco dinheiro, a Rose ainda teve que enfrentar o preconceito por usar roupas de doação. É, gente, até ter que dividir o mesmo sapato com a irmã. Olha a história da Rose, que vai continuar agora. Vamos acompanhar. A vida em Pajeú do Arraial podia não ser fácil, mas depois que as meninas mudaram aqui pra cidade, sem pai nem mãe por perto, é que os dias se revelaram ainda mais difíceis. Essa é a primeira casa que elas conseguiram alugar. É uma casa simples. A casa de família te ofereceu 20 reais por mês, 5 reais por semana. Era aquele dinheiro ali o mês todo. Era o básico, era o básico mesmo. O dinheiro que entrava já era contado pra necessidade. Era uma casa pequena, sem reboco. As meninas pagavam aluguel aqui com o resultado do trabalho, como empregadas domésticas, babás e também com a venda de produtos por catálogo. Tudo isso elas juntavam e pagavam aluguel. Móveis, mantimentos, somente o básico. E às vezes nem isso. Essa casa pode ser simples, mas perto dos lugares que elas moraram antes, isso aqui pode ser considerado um luxo. Primeiro eu morei numa casa de família sozinha, que foi em 95. Em 96 nós moramos na casa do fogão a lenha, um período. Não foi o ano todo. Aí depois o meu tio emprestou pro meu pai uma casa que era do irmão dele. Não tinha banheiro, a torneira era no quintal. E pra tomar banho também era no quintal. Então as necessidades eram feitas com horário complexo. O banho tinha que esperar os vizinhos dormir pra poder tomar um banho. Sempre ela falava, né, que tinha saudade dos pais, que ela já era mais assim, mais apegada com os pais. Então sempre eu via ela falando. Aí eu pagava aluguel, eu levava comida. Tudo era dificuldade, tudo era desafio, até mesmo as pequenas coisas. Por exemplo, os alunos eram proibidos de entrar na sala de aula, de frequentar as aulas, se estivessem descalços ou de chinelo. E como resolver isso? Se havia apenas um par de calçados pras duas irmãs. Então uma estudou de manhã e a outra à tarde. Que aí o sapato que ia de manhã com uma tinha que voltar à tarde com a outra. Nossos parentes, né, não sei qual o grau de parentesco, tio, não sei qual o grau. Eles vinham, iam de São Paulo pra Bahia e levavam a roupa usada. E davam pra gente. Era nossa alegria na época, né? A nossa renovação de guarda-roupa anual era de acordo com o que nossos parentes levavam de São Paulo pra distribuir. E ainda participava da distribuição, porque não tinha certo ainda que era quem, ver se essa serve, ver se essa vai servir em você. E aí a minha mãe tinha uma máquina de costura e ela fazia os ajustes pra que aquilo ficasse apresentável na gente. Coisa de mãe, sabe? Oliveira dos Brejinhos acabou ficando pequena pras irmãs que inspiravam coragem. Primeiro foi Regina. Ela deixou o estado, foi pra bem longe. Depois, Rose, saiu da cidade antes mesmo de concluir o ensino médio. Então foi um período que a gente já começou a ter um fôlego melhor, né, na vida, assim. Aí você viu que já começava a ver assim, nossa, olha, dá pra sonhar mesmo, aí ó. A sua irmã, ela sempre te deu coragem, né, em todos os momentos, né? Sempre. Sempre foi meu ponto seguro, ela. E essa história do sapato, como é que era isso? Vocês revezavam, vocês só tinham um sapato? Isso. No início, nós estudávamos à tarde, as duas, e a gente usava chinelo. E aí teve um período que tinha que, não podia mais de chinelo, tinha que ter sapato, tênis ou aqueles que chutes. E aí, meu pai comprou só um. E aí, nós mudamos de horário. Uma ficou estudando pela manhã e a outra estudando à tarde. Com quantos anos você pôde comprar a sua primeira roupa nova? Com... Eu tava com 14 pra 15 anos. O que eu comprei foi que eu vendi a revista. Eu comprei na revista, minha primeira roupa foi um shortinho vermelho. Tá vendo, gente? É muita coisa, né? Meus convidados, e aí? Já pegaram algumas dicas? Pegaram algumas coisas? Não? Estamos antenados. É? Ela deu alguma dica? Tô curiosa, viu? Tô curiosa pra saber. Acho que sim. Vamos continuar com essa história, porque, ó, pra chegar aos seus objetivos, a Rose mudou de cidade mais uma vez, gente. Agora, ela foi pra Colatina, no Espírito Santo. Só que a Rose não imaginava as dificuldades que ela ainda teria que enfrentar. Só que agora, em outra cidade. Vamos continuar acompanhando essa história, que, olha, o final você não vai acreditar. Vamos ver. Estamos em Colatina, no norte do Espírito Santo. Aqui, a mais de mil quilômetros de onde Rose nasceu, ela veio tentar reescrever a história, escrever um novo capítulo da vida dela. Quem sabe, às margens do famoso Rio Doce, ela encontraria uma fórmula pra tirar o amargo do que ela vinha vivendo até então. Quando se falava em sair de Brejinhos, é ir pra São Paulo. E elas vieram pra um caminho diferente, que foi o Espírito Santo. Colatina é bom mesmo. Vem pra cá, que aqui vocês vão ter oportunidade. Então, eu topava ir pra qualquer lugar que não fosse pra São Paulo, porque dentro de mim eu tinha esse medo. Que se eu fosse pra São Paulo, eu corri o risco de não conseguir estudar. O objetivo era tentar uma vida melhor. Aí, depois, quando eu tava lá, com um mês e pouquinho, a Rose pediu pra ir. Aí a Rose foi. Elas enfrentaram muitos perrengues aqui. Eu sofri muito. Pra você ter ideia, eu dormia num terraço com um galo de rinha. Terraço aberto. E nesse terraço era onde era a lavanderia. E tinha minha cama lá nesse canto. E tinha um galo de rinha. Lá, naquela época, não se achava emprego que pagasse um salário integral, por exemplo. Então, basicamente, tinha que conviver com, sei lá, 200 reais no mês. Aqui em Colatina, tudo parecia estar contra os planos de Rose. Quando chegaram, não teve tanto apoio aqui, de lugar pra ficar. Então, foi difícil no início. Morar de favor na casa dos outros. A gente sabe, a gente acredita. Por mais que tenham as pessoas boas que passam pela nossa vida, não é a nossa casa, não é os nossos pais, não é os nossos familiares. Os estudos estavam atrasados. Não tinha tempo hábil pra se matricular no ensino regular. O jeito foi fazer, supletivo. Mas todos esses obstáculos não eram nada perto desse que você vai conhecer agora. Uma patroa que parecia não estar nem um pouco disposta a colaborar. E a Rose tava fazendo o supletivo. Quando ela chegou um dia, a casa tava toda escura, isso 10 horas da noite, que ela ficava até a última aula, sabe? Pra terminar o ensino médio dela. Aí, quando ela chegou, a casa toda escura, trancado, ninguém em casa. Ela pulou o muro e aí, quando ela conseguiu entrar na casa, tava as nossas coisas no cantinho do quarto onde a gente ficava. O jeito era procurar um novo lugar pra morar. Foi quando a Rose encontrou esse puxadinho aqui, ó, que fica nos fundos da casa de Dona Nazaré. Uma paraibana que praticamente adotou a Rose aqui. Foi uma segunda mãe. O quartinho, de 15 metros quadrados, era tudo o que a Rose conseguia pagar. Hoje, é um depósito de materiais de costura. Mas esse local, pode ser simples, pode ser pequeno, foi durante muito tempo o lar pra Rose. E pra dar mais qualidade de vida pra ela, a Dona Nazaré, que considerava a Rose uma filha, acabou instalando até um banheirinho aqui pra Rose, tem mais privacidade. Quando ela chegou, a minha mãe cedeu esse quartinho pra ela ficar, mas ainda não era um quarto decente, digamos assim, pra uma pessoa ficar. Aí foram feitas algumas melhorias, colocou um piso, pintou, e fez um banheiro, porque ele não tinha banheiro. Não tinha fogão, não tinha lençol, não tinha colchão, não tinha nada. Quase todo o tempo que Rose passava aqui dentro, ela tava estudando. Na fase que ela estava estudando, por exemplo, a gente brincava com ela que, ei, manda uma foto aí, sua, pra eu saber se eu te encontrar na rua, por acaso, se você ainda é a mesma pessoa. Eu ficava fazendo essas voações com ela, porque ela se causurava mesmo. E a minha mãe meio que cuidava dela, né? Ia lá e chamava a Lena, porque muitas vezes ela virava à noite acordada, estudando, já chegava à tarde da escola. E aí continuava estudando, a minha mãe acordava. Aos finais de semana, já aconteceu da Lena sumir. E aí a gente ficava preocupado, cadê a Lena, cadê a Lena? E aí a minha mãe uma vez bateu na porta, bateu na porta, e ela nada, não respondia, minha mãe preocupada. Resumo, ela tinha estudado, estudado, depois dormiu, apagou, e ficou uns dois dias lá dentro daquele cômodo. E minha mãe muito apavorada com ela. Desde sempre, a Rose sabia aonde ela queria chegar. Nessa altura da tua vida, você estava trabalhando como empregada doméstica? Isso. Estudando? Sim. E vivendo de favor na casa dos outros? Isso. Essa era a tua vida? Era. O que que essa dona Nazaré representou pra você? Ela foi um anjo pra você? Foi um anjo, ela foi uma mãe pra mim mesmo lá em Polatina. Ela, além de ter feito essas melhorias no quartinho, eu não tinha geladeira, então eu usava a geladeira dela pra pegar água gelada. Nos finais de semana, ela me dava almoço, me dava comida. E ela sempre muito cuidadosa e falava assim, ah, vou fazer almoço aqui hoje. E ela sabia que eu não tinha o que comer em casa, mas ela não dizia dessa forma. Ela sempre falava assim, hoje você vai almoçar comigo, vamos fazer aqui, vou fazer comida diferente. A comida diferente era feijão, arroz e linguiça também. Mas era um jeito de ela me ajudar sem deixar explícito que ela tava vendo que eu não tinha muita coisa. Então ela foi uma mãe mesmo. Então a dona Nazaré foi uma mãe, mas teve patroa também que não queria que você estudasse. Essa patroa foi quando eu tava estudando ainda no supletivo. Eu tinha acabado de começar o terceiro ano do ensino médio. E no Espírito Santo começava mais cedo, fevereiro. Quando eu cheguei, eu não consegui me matricular numa escola regular. E aí eu fui pro supletivo e consegui esse trabalho. Eu morava na casa e trabalhava. E teve o dia que eu cheguei, não atendia, não atendia. Eu entrei e ela falou, olha, você tem que decidir, escolha. Você quer trabalhar ou você quer estudar? Porque eu não sou obrigada a ficar te esperando pra abrir a porta. Aí eu, sem reação, só disse, a senhora pode me dar uma chave que eu entro sem incomodar. Ela respondeu, você acha que eu vou dar uma chave da minha casa pra uma empregada? Eu pensei, mas eu moro aqui e trabalho aqui. E aí a Regina, mais uma vez, falei pra ela, olha, eu não posso parar de estudar. E ela, pode sair, pode sair que a gente dá um jeito. Que coisa, hein? Que coisa. Mais uma vez o preconceito, mais uma vez você se sentiu invisível.